Esse daqui é o Meketraff, o meu gato do Minecraft. É, roubaram ele. Esse daqui é o Foca, por algum motivo que eu não entendo, toda vez ele rouba o Meketraff. E não é à toa que dessa vez eu fiz essa super base secreta aqui pra esconder o meu gato antes que ele roubasse. Mas Foca foi sujo, ele assistiu o meu vídeo e enganou outras pessoas pra descobrir onde eu morava. E depois ele fez isso. Foquinha matou o Meketraff? Não. Da mesma forma que o Foca viu o meu vídeo, eu vi o dele. Então eu sei que isso era fake, ele só fez pra me enganar. O Meketraff de verdade está vivo e eu vou recuperar ele. Só que dessa vez a vingança vai ser maior e vou arrancar tudo que o Foca tem. Eu vou destruir todos os itens dele. Vamos ligar pra ele, a gente pode começar esse plano, né? Essa ligação é patrocinada por roupas LGJ. Tem roupa do Meketraff, tem roupa nova, tem tudo por tempo ultralimitado. Em breve vão todas as roupas sumir e essa semana está com descontinho. Compre um moletom, você ganha uma camisa e frete fixo. Agora, o Foca, você pode atender, por favor? Fala, o que você quer? O que eu quero? Cadê ele? Cadê ele? Você viu no chat, ele estava morto, né? Não, não está. Do mesmo jeito que você viu o meu vídeo, eu vi o seu. Ele está escondido, mano. Ele está escondido no lugar aí. Dá uma dica de onde ele está, pelo menos. Ah, tá bom, tá bom. Ele está atrás de um quadro que tem um nariz grande. E, ó, agiliza que tu só tem 24 horas. Quê? Que dica ruim? Eu dei uma assistida no último vídeo do Foca e eu vi onde ele escondeu o Meketraff. Então, em vez de ir para o quadro, vamos lá. Pelo que eu entendi, era bem para essa parte aqui que tinha um buraco na parede. Vamos ver se o Meketraff ainda está lá. O problema é que isso faz um tempo, porque foi antes de eu ter terminado a reforma aqui da minha Vila Sniffer. Não é à toa que está tendo menos vídeo, porque eu estou trabalhando muito aqui nesse cenário. Pelo que eu entendi, era bem por aqui. Vamos ver se tem algum buraco na parede. Tá, era bem aqui. Tem as tochas, era a parte que o Meketraff estava. Nada. Talvez seja mais para trás. É, não. Tá, então ele já levou o Meketraff. Agora, só me resta olhar aquela outra pista. Pelo que eu entendi, era o quadro do Pinóquio que tem dentro da minha base. E por sinal, a roupa LGGJ que eu comentei com vocês, essa daqui, sejam rápidos. Porque só resta 100 unidades dela. Ela é por tempo limitado. Depois que vender essa 100, não vai ter mais. Não é não, senhor villager? Bom, de qualquer forma, o quadro do Pinóquio é esse. Nossa, estou comendo que tem alguma armadilha aqui. Tá, apertando F5, a gente consegue ver que aqui não tem nenhuma armadilha. Mas, o que? Opa, opa, opa. Para quem não sabe, quando o baú tem essa borda vermelha aqui, significa que é um baú com armadilha. Por segurança, eu vou quebrar tudo que tem em volta dele, para garantir que não tem nenhuma redstone que vai fazer alguma coisa ruim comigo. Tá, não tem nada, aparentemente. Era só para assustar. Então, o que tem aqui? Livre pena. Tá, temos aqui 5 coordenadas. E olhando aqui, essa coordenada número 5, a gente já está bem perto. Que é o 100, 54, 800. A nossa base fica no 100, 800. Então, fica 100, 800 é aqui, menos 54. É, aparentemente é bem aqui. Ué, tá, tem uma placa aqui. Calma, será que significa isso? Não, N, na real, né? Ah, eu já entendi. Ele quer que eu passe por todas as coordenadas até achar algo. Ele quer ganhar tempo. Na realidade, ele quer que eu demore para ele poder atacar o Make Treff. Por sorte, eu tenho eletra e alguns foguetes. Então, a gente pode ir para essas coordenadas. Deixa eu só guardar essas tralhas aqui. Eu acho que eu tenho tudo que eu preciso aqui. A próxima coordenada é no 0, 45, 0. Basicamente, é onde começa o mapa da Irmandade. Acho que é uma boa a gente começar por ele, então. Altura, 45. Pelo que eu entendi, aqui vai ter uma placa, provavelmente. Ou uma armadilha. Opa, eu vou fazer um túnel 2x2. Se tiver uma armadilha, eu não caio nela, pelo menos. Para pensar que é o foco que está envolvido nisso, toda oportunidade de me atacar, atacar o Make Treff, ele faz. Então, vou ser mais inteligente dessa vez. Placa. Ué, aqui não tem visto nada. Não, mais uma. A próxima é 574, 747. Então, passa aqui para ninguém cair, né? Pelo que eu entendi, é para essa direção. Então, vamos lá. Tá, 747. Agora é só descer até a altura 58. Meu Deus, eu estou na 170. Quer saber? Eu vou me arriscar, eu vou acabar reto. Eu perdi o medo. Não é coisa só, eu vou... Meu Deus. Eu vou acabar a dupla por segurança. Enquanto eu acabava isso, a cada segundo que passava, eu pensava mais ainda em como eu ia salvar o Make Treff e me vingar do foco. Tá bom que, por favor, tenha algo. Mais um não. Ainda bem que, recentemente, eu fui de avião para End City. Porque se não tivesse uma Elijah para agora, eu ia estar ferrado. Tá, pelo que eu entendi, é bem... Ué? Sério? Mais um não? Enquanto eu voltava, digamos que... Eu encontrei o inimigo. Hã? O Foca está ali. Tá, eu estou sem escudo, mas vamos atacar ele. E aí, LG? Já achou o Make Treff? Mano, cadê o meu gato? Foca! Sai, sai daqui. Sai daqui. Eita, eita. Sai, 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 sai. Fala onde ele está. Não, tu não vai achar ele nunca, LG. Tu não vai achar ele nunca. Sai daqui. Mano, eu vou te dar a última chance. Eu vou arrancar todos os seus itens. Não, 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 não. Fala onde ele está. Mano, se tu me entregar, eu vou rebar todos os seus itens. Não, LG. Por que tu me atacou? Só por causa disso agora, tu tem só 10 horas. Sai daqui, que 10 horas? Foi nesse momento que eu entendi o que o Foca estava falando das 24 horas. Aparentemente, tem um cronômetro de 24 horas, que agora são 10. E a cada segundo que passa, eu estou mais próximo do fim do Make Treff. Então, se eu não conseguir chegar nele a tempo, eu vou perder o meu gatinho. Bom, de qualquer forma, mesmo que eu tenha descoberto esse negócio do tempo agora, ainda falta uma coordenada para a gente olhar. E como eu não tenho como achar o Foca e não saber onde o Make Treff está, mesmo que eu derrote ele, eu não vou achar a próxima coordenada é 800, 800. E já estou bem perto dela, 800, 800 tem que ser na altura 100. Mano, se eu não tiver aqui, eu não sei o que fazer mais. Eu quebrei a placa. Mano, pera, eu tenho uma ideia. Tá, esse aqui é o vídeo que a gente literalmente acabou de gravar. É só eu conseguir pausar bem na parte que eu acho a placa para ver o que estava escrito. Ó, aqui, ó. Em outro mundo, o que ele quer dizer com em outro mundo? Bom, aqui era a coordenada 800, 100, 800. Eu tenho que ver essa coordenada no Nether? É um caminho, por sorte, eu estava gravando e a gente conseguiu ver o que eu perdi. Tá, achei um portal aqui. Pronto, agora é só achar... Mano, que Nether estranho. Tá, é para esse lado, 800, 800. 800, 800. Agora é só ir até a altura 100, tá? Sem quebrar a placa dessa vez. Nether precisa dividir. Tá, entendi. Querendo ou não, toda a coordenada do Nether tem que dividir o 800 por 8, que fica 100. O outro 800 por 8, que fica 100 também. E como era a altura 100, vai ficar a altura 12,5? Tá, 100, 100, 12. Mano, qual é a do foca, mano? Por que ele está fazendo isso? Tá, agora é a altura 12. Daqui a pouco mais calma para não quebrar o que não deve. Ué? Baú? É baú com armadilha de novo. Calma. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz a última vez por segurança. Porque se for um baú de armadilha que explode, eu tô ferrado. Tá, é um baú seguro. Outro livro? Desafios. Engraçado como para quem fez um templo dos desafios, você foi o único que não fez nenhum, né? Mas tudo bem. Agora você precisa fazer um dos bons. Aliás, eu te falei que o tempo tá passando. Ele vai nadar na lava se você não correr. Pera, o quê? Como assim? Tic-tac. 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 Quantas páginas disso tem? Mano, o porquê o foca fez isso? Mano, olha isso! Calma, calma. Pensa, pensa. Tá, o templo do desafio. Eu sei o que é o templo do desafio. O templo do desafio é aquele local que eu fiz para fazer desafio para a galera. E a parte boa é que ele é perto daqui. Bom, eu acho que na real, a minha única alternativa é ir lá e ver. Até porque eu não tenho muito tempo e o Mecha Treff pode estar correndo muito perigo. E como sempre o foca falha em mexer com o Mecha Treffio, eu acho que ele não vai perder a chance agora. Oxi! Não! Minha elytra quebrou. Eu preciso entender o que o foca mexeu aqui no templo. Bom, até o que parece, tá tudo muito normal no meu templo. O problema é que eu tô sem elytra, sem foguete, só com endropeio. A comida tá acabando. Eu não tô com escudo. Tá tudo dando errado, mas eu ainda preciso... Tá, calma. Vamos ver se mudou alguma coisa aqui. O botão tá normal. Ah, ok. Antes aqui, não tinha isso aqui. Tinha uns funis, então eu acho que é pra eu pular aqui. Tá. Ah, sério? Tem um Guardian. Pera aí. Eu não tenho como sair daqui. Tá, pera. Primeiro, eu vou deixar os pedregulhos aqui, porque se eu colocar algum bloco... Não, eu consigo me controlar. Mas é que eu não posso colocar bloco, senão eu não tenho como quebrar. Eu vou até aumentar os sons do jogo, pra eu saber exatamente o que tá acontecendo. Tá, vamos ver o que a gente tem aqui. Água, mais nada. Guardian pelo barulho. E um atrio. O que tá escrito aqui? Quem diria? Mais uma vez, você ficou agindo como se eu não fosse conseguir roubar o Mectreff. E novamente eu consegui. Mas dessa vez vai ser diferente. Esse desafio não é como os outros. O Mectreff está muito perto do seu fim. Espero que você seja rápido o suficiente. O que? Meu Deus! Tá, pelo que eu entendi, isso daqui é uma armadilha. Se eu tivesse lendo os livros aqui do atrio nesses blocos, eu já ia ter caído na lava. Tá, mas tem 10 páginas. O que acontece? Boa sorte. E abriu mais algo. O que mudou? Não consigo ver nenhuma mudança aqui. Tem uma passagem secreta aqui. Calma. Alô? Parece que não tem fim isso. Ah, tá, tem uma sala aqui. Calma, pode ser uma armadilha. Vou jogar uma Enderpearl quando eu cair. É, não funcionou muito bem essa ideia. Tá, eu acho que não me resta escolha. Fora arriscar. Mano, tá. Quadros, tijolo, teto, livros, muitos quadros. Eu acho que, ó, não tem nenhuma passagem aqui, ó. Ah, peguei um dos quadros. Eu acho que o que me resta é abrir todas as Shooker Box sem taxar algo, né? Vamos seguir nas linhas pra eu descobrir se tem algo. Tiki, taque. Tiki, taque. O quadro esconde algo. Qual o quadro? Esse? Aqui não tem nada. Aqui também não tem nada. Aqui! Errou, idiota. Mano! Tá, calma, 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 não. O tempo tá passando. Mega Drive tá em perigo, eu não vou perder tempo. Deixa eu olhar todos aqui. Nossa, o pior é que esse barulho desse Boss Guardian só me faz lembrar que o tempo tá passando e vai demorar muito mais. E olha isso aqui. Ah, não quebra nunca, não adianta. E se você não tiver o bisdinho em volta de tudo aqui? Tá, não tinha nada nessa Shooker Box aqui aparentemente, mas eu lembro que tava falando que o quadro escondia algo. Peraí, eu não consigo quebrar os blocos porque demora, mas eu posso quebrar os quadros. Mano, eu devia ter pensado nisso aqui antes. Agora, mano, se tiver alguma coisa, eu acho. Esse aqui eu já tinha achado, né? Espera, totem da mortalidade. Isso pode ser o plano do Foca, pode ter algum observador em algum dos quadros e quando quebrar pode ter TNT. Só falta esse que, por favor, tenha algo boa. Tem um barril secreto na outra parede. Você viu algum barril que eu não olhei? Ah, esse. Me pegue. Livro! Calma. O tempo tá passando. O fim do Makedreff está próximo. Que barulho é esse? Você tem um minuto para sair dessa sala ou será o fim de um minuto? E a saída não é por onde você entrou. Calma, tem mais uma página. Tic-tac. Calma, calma, calma. Eu tenho um minuto para sair dessa sala. A saída não é por aqui. Aqui não tem nada. Pensa, 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 pensa. Calma. Um minuto. Ou Makedreff. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Pensa, 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 pensa. Espera, eu sei uma coisa. Eu sei uma coisa. Se eu abrir uma caixa shulker assim, eu caio embaixo dela. Talvez tenha um fundo falso. Não, não. Nossa, tô tomando dano. Não. Não. Por favor, por favor. Desativar a armadilha. Consegui? Consegui. Tá, então o cronômetro de um minuto parou, né? Mas eu ainda tenho pouco tempo para salvar o Makedreff. Meu Deus, essa minha cabeça. Tá, o que é aqui? Quantas camadas tem isso? Ah, não, é um labirinto. Tá, aparentemente isso aqui é um mega labirinto e tem mais de uma... É igual aos andares? Não, não é igual. Bom, calma, deixa eu tentar voltar para o início. Eu me perdi no início? Eu já me perdi do início. Calma, peraí, aqui era o início, não era? Ah, é aqui, boa. Eu tenho uma tática para labirinto. Sempre vai para um lado para ficar mais fácil de resolver. Então, vamos tudo pela direita. Mano, o Foca está indo além desse tipo de coisa. E o pior de tudo é que eu sei que o único objetivo dele é fazer eu perder tempo. Porque quanto mais tempo eu demorar, mais longe do Makedreff eu vou ficar. Tá, o legal é que eu já perdi minha tática, eu estou indo para tudo que é lado. Calma, eu acho que eu estou chegando a algo. Eu acho que a saída vai vir. Eu voltei para o início. E depois eu já fiquei um bom tempo andando pelo labirinto e tentando achar a saída, até que finalmente... Finalmente! Aqui é o próximo nível, né? Quantos níveis tem ainda ali embaixo? E pelo que eu entendi, o próximo nível começa a ser o labirinto de lava. Eu estou começando a ter medo de ter um buraco no chão agora. O que levou o Foca a fazer algo tão complicado assim? Meu Deus, o tempo está passando ainda, né? Cadê, mano? Cadê a saída? Tá, pera, deixa eu ir pelo canto aqui. Boa! Tá, achei a saída. Mais uma vez e... Tá. Esse nível aqui do labirinto vai ser complicado, porque tem lava, minha armadura não é infinita e eu não tenho comida infinita. Droga! Não, 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 não! Calma, espera o fogo passar. Pera, eu tive uma ideia. Eu vou tirar a minha calça. Por mais que ela dê proteção contra fogo, ela me faz andar rápido. Então se eu estiver sem ela, eu consigo andar devagarinho aqui, não vou ficar querendo a lava toda hora. Calma. Pelo que eu me lembre, a saída é por aqui. Ou não? Por aqui nada. Pior que eu já não tenho certeza, eu acho que eu já perdi a direção. Será? Eu acho que eu achei a saída. Achei! Tá, vamos pular aqui. Tá, essa aqui aparentemente, então, é a última sala. Make a Treve, você! Tá, aparentemente tem um... Ué? Vários bosses de ser... Ah, eu entendi a ideia do Foca. O que ele queria é que eu fizesse exatamente isso daqui, ó. Mas a real é que eu trouxe blocos. Obrigado. Então eu posso simplesmente criar um caminho seguro, tanto pra mim quanto pro Make a Treve. O problema, eu tô com exaustão 3. Eu não vou ter nenhum jeito de quebrar essa parede pra tirar eu e o Make a Treve daqui. Bom, agora só resta salvar ele. É o Make a Treve, né? Tá com a coleira roxa ali. Escolha certa. Uma irá matar, outra irá salvar. Pior que não vai dar pra quebrar o vidro. Quer saber? Essa! Nossa, balde de leite. Quebra o vidro, quebra o vidro, quebra o vidro, quebra o vidro. Make a Treve. Ah, é o Make a Treve. Vem cá, vem cá. Ainda não acabou, vou atrás do Foca. Vem pra cá, Make a Treve. Bom, Make a Treve, vamos. Eu tenho que tirar ele daqui. Ah, dá pra quebrar isso daqui? Será que vai demorar muito? É por causa que se o Make a Treve teleportar pra mim, é muito caminho de lava, a chance dele cair nessa lava é muito alta. Tá quebrando? Não dá pra saber. Tá, eu acho que eu já tô há mais de um minuto quebrando esse vidro aqui e nada. E sem falar que o cronômetro ainda tá passando. Ainda não acabou o tempo. E a gente tá bem próximo do final. E se depois que acabar, acontecer alguma coisa aqui, eu preciso tirar o Make a Treve daqui? Quer saber? Eu vou fazer uma loucura. Eu vou passar pela lava mesmo, porque é mais rápido. Ah, ainda bem, Make a Treve. Tá, aqui ele já tá seguro. Tá, sobe mais um andar. Teleporta aqui, Make a Treve. Tá, vai demorar um pouco, mas pelo menos a Shooker Box dá pra quebrar com a picareta. Boa. Tá, escapamos desse andar aqui. Depois eu vou vir aqui roubar toda essa Shooker Box. Tá, vamos, Make a Treve. Tá, eu tenho água, dá pra subir aqui. Tá, o alçapão eu vou ter que quebrar, e ter como quebrar. E sim, isso é o tempo acelerado de eu quebrando. Demorou muito. Boa, tá, vamos lá, vamos lá. Ah, Make a Treve. E agora eu só preciso levar o Make a Treve pra um local secreto que ninguém vai saber. E eu vou atrás do Foca. Pronto, eu separei tudo que eu tinha pra ir atrás do Foca. O Make a Treve tá aqui, em segurança, só por enquanto. Eu já vou sair daqui. E eu tenho esse baú secreto de um outro dia que a gente tava jogando. Tem Totem da Imortalidade Extra. Agora eu tenho um escudo, Elytra se precisar e as poções de força. Agora é só ir atrás do Foca. Ora, ora, parece que tu conseguiu recuperar o Make a Treve, não é mesmo? Ah, pode ter certeza. Tô indo atrás de você agora. Nem precisa procurar, eu tô aqui na tua frente pra te enfrentar, LG. É agora que a gente vai resolver todas as nossas diferenças. Mano, não é a primeira vez. Você já devia ter aprendido o que acontece quando você mexe comigo, Foca. Então vem, então, LG. Eu não tenho medo de ti, não. Eu não tenho mais medo de ti. Vem. Dessa vez eu não vou devolver seus itens, Foca. Acabou pra ti. Não, pra ti que acabou. Por que tu não morre? Tô bem preparado também. Eu tô bem preparado, duvido pra me matar. Não, LG, tu não vai conseguir me matar. Desiste, desiste do Make a Treve, porque eu vou roubar ele de novo e de novo e de novo. Foca. Não, não, não. Eu vou esconder ele melhor. Não vai aparecer no vídeo agora e você não vai ter armadura pra vir atrás. Sai daqui, LG. Não, come, não come. Tá com pouca vida? Tá com pouca vida? Essa maçãzinha aí que você tem uma hora acaba. Não, a minha não acaba, não. Meu Deus, a minha tá acabando. Volta aqui. Não, 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 não. Meu Deus. Pera aí, verdade. Obrigado pela dica. O quê? Não corre, não. Você tá correndo agora, é? Vai, vai, vai. Cadê suas táticas agora? Não, 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 não. Volta aqui, LG. Vem aqui. Para de fugir. Eu não vou fugir então, Foca. Você quer BBP? Você vai ter. Vem então. Dessa vez eu vou te vencer. Curte o que custar. Não, 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 não. Não. Cadê o outro totem? Cadê o totem agora? Corre, vai, corre. Não, eu não vou correr de ti. Vem, agora já era pra ti. Ah, Deus, Foca. Não. Yo. O sétimo maçã dourada. Aliás, obrigado pelos itens. Não, LG, me dá o valor dos meus itens, velho. Foca, é o seguinte, eu devolvo os seus itens com uma condição. Você tem que prometer não chegar perto do Mectreff mais nessa temporada de Irmandade. Não, não é possível. Eu preciso do Mectreff, eu preciso dele pra me viver, velho. Por que você sempre vai atrás do meu gato? Se explica. Eu não sei, eu gosto dele, eu acho que eu queria roubar ele de ti, não tem como eu ficar com ele. Ah, você pode só visitar ele, não precisa roubar ele. E se eu tiver algo que eu fique sempre com ele mais perto de mim? Não, ele é meu. Tá, então, e se tu me der uma blusa do Mectreff? Tá, isso eu posso te dar. Mas essas massazinhas bonitas aqui, eu vou ter que dar uma confiscada, viu? Tá bom, tá bom então.